Valeu a pena fazer o reality da Record pra você? Então… Vamos parar a piriceta aqui, ó. Da experiência, né. Eu sou muito grata, eu odeio esse negócio de ingratidão. Tudo é experiência, tanto pra vida pessoal, quanto profissional. Paga quanto pra Ercampo, ou Ervi? 50? Na época, eu acho que eles pagaram quase 100 mil. Voltaria a um reality da Record? Eu acredito que eu não voltaria pra reality mais nenhuma. A não ser um BBB da vida, que eu fui tão feliz dentro do Big Brother. Tão feliz, tão feliz. Eu flopava todos os patrocinadores do BBB. Um dia, eu falando com a Raça Karen, eu falei gente, meu cabelo na minha vida inteira nunca esteve tão desidratado, ruim. corta a câmera daí, porque tinha um patrocinador de shampoo e condicionador dentro do Big Brother.